Certa vez li uma frase marcante numa revista destinada aos profissionais da categoria que afirmava o seguinte, fazer táxi não é biscato, é trabalho duro e digno. Interessante registrar que no auge dos tais aplicativos que pareciam ser a salvação tanto para usuários quanto para motoristas liberais improvisados, os taxistas do mundo inteiro, em Goiás não foi diferente, sofreram muito derrapando nas despesas, colocando suas reputações em ponto morto e pior ainda, foram menosprezados pelos clientes. A concorrência foi desleal em todos os sentidos, a eles muitas exigências, impostos e toda tranqueira que o Estado demanda. Aos forasteiros a liberdade da ação e a certeza de bom lucro que vai para o exterior. Olho no olho, o tempo mostrou que o buraco é mais embaixo. Manter um veículo rodando não é fácil, o pretenso faturamento capaz de compensar o desgaste do automóvel, se mostrou ilusório aos profissionais do volante que não possuem direitos trabalhistas. A conta não está fechando, muitos fogem do engodo. Enquanto isso, os taxistas aprimoraram os serviços e hoje recuperam o terreno perdido. Ótimas notícias, o profissionalismo está vencendo a improvisação.